Olha aqui pra mim que eu tô falando com você. Não pode jogar. Olha aqui pra mim, Luiz Guilherme. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Não pode jogar. Ó. Não pode jogar o carrinho lá. Não pode. Olha pra mim. Olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Jogou o carrinho lá embaixo? Quebrou o carrinho? Deixa eu ver. Olha pra mamãe. Deixa eu ver. Olha aqui pra mim. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Tô falando com você. Não joga. Não joga o carrinho lá embaixo. Deixa eu ver. Olha pra mim. Olha pra mamãe. Mas eu não caso... Vai jogar o carrinho de novo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.